Essa semana aqui a gente falou sobre o atraso do Odin, mais um atraso Como eu expliquei pra vocês, eu acho que é normal, eu não ficaria preocupado ainda Eu não comprei ainda, mas tô louco pra comprar Também falamos aqui sobre o criador do Nintendinho e do Super Nintendo Que nos deixou, foi dessa pra melhor Mas eu queria fazer aqui uma pequena homenagem a ele, eu acho que é muito importante tudo o que ele fez Não só pra gente, mas pra toda a humanidade Paul Kiri perguntou aqui pra gente se a gente quer um console nesse formato Tô curioso pra ver um console com o hardware do X18S aqui dentro E por último, talvez uma das notícias mais pesadas Hacker a condenado a pagar 10 milhões a Nintendo Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e Emini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem Sexta-feira à noite, como vocês já sabem Começa agora mais um Retro News Essa semana a gente tem algumas notícias Cara, toda semana eu falo isso, mas eu acho que essa semana tem algumas coisas bem históricas Pelo menos duas delas, vocês vão entender porquê As outras duas são maneiras também Se é a sua primeira vez aqui, você não sabe ainda Primeira coisa, se inscreve aqui no canal, deixa o like Segunda coisa, Retro News é esse formato Onde eu trago pra vocês, de bandeja assim As principais notícias do universo do mundo retrô da última semana Então se você curte consoles portáteis, você tá no lugar certo Bora lá Primeira notícia Hacker é condenado a 10 milhões por pirataria E ainda pode ser condenado a 10 anos de prisão Primeira coisa que eu percebi nessa matéria é O hacker canadense Gary Bowser O nome dele é Gary Bowser Primeira coisa, Gary Bowser já processa a Nintendo por usar o seu nome como vilão do videogame deles Você se chama Bowser Pode falar pro seu pai processar a Nintendo por 10 milhões pra pegar o nome do vilão Começa aí Seu sobrenome é Bowser? De verdade, mano? E você é um hacker da Nintendo? Você tá falando sério? Ele faz parte de um grupo chamado Team Executor Pra ser bem sincero, muita gente aqui pode falar Como você é noob? Como você nunca ouviu falar deles? E eu nunca ouvi falar Mas pelo que diz aqui a matéria Eles são responsáveis pelos principais desbloqueios de todos os consoles Desde 2013, ou dos maiores consoles E, pelo que parece, ele foi preso por divulgar e vender programas ilegais Isso é curioso já Porque até onde eu saiba, a cena Homebrew Da onde a gente desbloqueia os consoles e instala aplicativos lá dentro Tudo é grátis A gente só é a comunidade que gera e que cria E que tudo bem De repente o Team Executor e vários outros times aí espalhados pelo mundo Que desenvolvem Mas até onde eu saiba, nada é pago O que pode ser, de repente, ele vende Não um programa ilegal só Pode ser aquele chip que desbloqueia o Nintendo Switch Eu já não sei Eu tô falando aqui assim, ó Coisa que eu não sei Tá? Aqui no meu canal é a minha percepção sobre o mundo agora Depois a gente, se eu pesquisar e descobrir mais coisa, eu atualizo aqui vocês De qualquer forma, eu fico curioso aqui pra saber o que exatamente ele fez de errado Lindo a matéria um pouco mais aqui, diz que ele confessou a participação dele nesse Team Executor O Bowser foi condenado pela... Bowser? Como é possível? Tudo bem Eu adoro desbloquear consoles, como vocês sabem É um dos meus passatempos prediletos Eu compro, eu tenho todos Eu tenho, tipo, o PlayStation Classic Eu tenho o PlayStation 2 Eu tenho o PlayStation 3 Eu tenho o Wii U O Switch Tenho o Wii Eu quero ainda desbloquear o GameCube Quero desbloquear o Xbox 360 Eu, por mim, eu adoro Pra mim é um passatempo E desbloqueio, pra mim, nem tem tanto a ver com pirataria Esse mês mesmo eu gastei mais de mil reais com jogos originais E eu tô fazendo alguns vídeos aqui ensinando a pegar esses jogos originais Fazer uma cópia digital deles E jogar dentro dos nossos emuladores portáteis Porque, para mim, essa é a forma mais ética que eu encontrei de poder emular os meus jogos originais E emulação é muito, muito importante porque os cartuchos Qualquer cartucho, pode ser o do Switch, pode ser o do Game Boy Color Todos eles vão morrer um dia Eles têm proteção de direitos autorais de 75 anos Porém, a expectativa de vida deles é muito menor Então, se a gente não fizer cópias digitais A gente vai perder Até, inclusive, eu tenho jogos Que eram de quando eu era adolescente Que hoje, quando eu vou fazer backup digital deles Vem arquivo corrompido E eu coloco eles no Game Boy e o jogo não abre direito Por quê? Porque ele já tá deteriorando ali dentro Então, fazer cópias digitais de nossos jogos É uma questão de preservação Por que que eu faço? Porque o DVD, toda hora que eu tiro da caixinha Coloco dentro do aparelho e tiro e coloco Ele dá uma arranhadinha Todas as bibliotecas, as mais sérias, pelo menos Fazem isso As bibliotecas que tem sessão pra música Que tem sessão pra arquivos digitais Pra filmes Até pra livros Elas são incentivadas a escanear todos os livros Elas são incentivadas a fazer backup De toda a mídia digital que elas têm Porque os livros vão começar a deteriorar Nenhum livro vai durar pra sempre É o mesmo caso, por exemplo Eu fazer uma cópia digital de um jogo aqui Gente, eu tô falando demais Aqui é um retro news, né? Tá, só vou finalizar aqui o raciocínio Eu fazer uma cópia digital de... Vamos supor que eu sou um aluno de faculdade Comprei um livro caríssimo de mil reais Estou estudando lá na faculdade Tirei uma foto com meu iPhone de uma página Isso é crime? Eu tirar uma foto com meu iPhone de uma página? Isso por si só não Eu posso ir ali pra estudar Tô ali estudando Levo ali na faculdade Ao invés de levar o livro inteiro E ali eu dou uma lindinha rápida O livro é meu Crime é o quê? Eu começar a vender pros meus colegas Eu distribuir no site da faculdade Isso é rápido Mesma coisa aqui Eu tenho uma cópia digital de um jogo desses Pra me divertir aqui Eticamente não tem problema nenhum E eu falei tudo isso, gente É um retro news E eu viajei muito Mas Eu quero entender Qual foi as linhas que esse cara passou Pra se tornar crime Eu vou pesquisar mais sobre Todas as acusações dele aqui Ele foi acusado por outras 11 acusações É algo que me interessa muito Porque eu sou um retro gamer Que pretendo estar aqui A longo prazo E eu quero fazer da forma correta Eu quero entender qual é a melhor forma Pra se fazer Então se você sabe alguma coisa Me fala aí embaixo Mas Sem muito achismo, hein, gente Eu sei que eu falo aqui achismos Mas também não vai falar Ah, eu acho que é isso Eu acho que é aquilo Vamos tentar achar referências Judiciais e coisas assim Pra gente poder se embasar em cima Bom, vamos lá Desculpa, próxima notícia Essa daqui é interessante É o tipo de coisa que eu acho que é Olha só Muita gente acha E às vezes é até verdade, viu Pfff, ultimamente Mas Muita gente acha que eu puxo o saco da Polkiri Cada pessoa tem uma percepção Como eu falo que a gente tem um triângulo Nos consoles portáteis Que é Preço Qualidade de construção E performance E nesse triângulo A gente vai se posicionar em algum lugar ali Nenhum console vai ser muito barato Muito potente Muito bem construído Ele equilibra entre esses três pontos A Polkiri Ela é sempre muito barata E eu gosto de consoles baratos Porque como eu tenho que comprar muitos Se eu tiver que ficar comprando consoles de R$1.300, R$1.600, R$2.000 toda hora Eu não tenho como Então aqui no canal a gente foca em consoles ali de R$90 a R$880 Até agora essa é a média que a gente tá aqui dentro E a Polkiri é uma que entrega mais ou menos aí nessa faixa A Polkiri ontem fez um post aqui que eu achei muito interessante Porque normalmente as empresas chinesas nem tentam ter esse tipo de comunicação com seus clientes Ela perguntou aqui, ela postou essa imagem que é de um outro console Eu não sei exatamente que console é esse Mas é um console com um Windows dentro E ela falou O que vocês acham desse formato? Se a gente colocasse o hardware do Polkiri X18S Aqui dentro desse formato que vocês estão vendo aqui na tela agora Vocês iam curtir? Qual a opinião de vocês? Adorei Até tirei um screenshot Postei na aba comunidade do meu canal E achei que era relevante eu trazer aqui pro Retro News também Me fala aqui embaixo o que vocês acham Eu gostei Pra ser bem sincero Eu acho que é o formato que mais vai interessar a galera Eu já vou comentar aqui agora pra eles colocarem L3 R3 Vamos fazer esse comentário aqui agora Porque se eles não colocarem eu vou ficar bravo Opa, olha só O Retro Game Copies comentou O Russ falou basicamente pra eles colocarem aqui o L3 R3 Que era o que eu ia comentar agora aqui pra eles Também tá falando pra colocar os speakers estéreo E pra colocar no corpo do RGB 10 Max 2 Que é o corpo clone do Odin Então basicamente o Russ tá falando Cara, não usa esse corpo Usa o corpo que vocês já tem do RGB 10 Max 2 Que parece muito com o Odin Põe o L3 R3 Maravilhoso Concordo Tomara que eles façam isso, né Então essa daqui é a segunda notícia Bora aqui pra terceira news Essa daqui já é um pouco mais triste, galera Que é Essa semana veio a falecer Masayuki Uemura Ele é o criador dos primeiros consoles da Nintendo Ele criou o Nintendinho e o Super Nintendo Essa é uma foto dele jogando aqui o Famicom O primeiro console Era o Nintendinho, né O NES versão asiática Olha só que legal ali o escritório dele Vários arcades aqui no fundo Ele tava ali se divertindo Olha a cara dele, mano Fala aí que não é a cara de alguém feliz Ele, eu diria Que ele é mais importante talvez Do que a gente imagine Agora mesmo O Facebook Mudou o nome da empresa guarda-chuva Facebook Pra meta Muita gente fala Mas foi só a empresa guarda-chuva Não foi o Facebook Cara, a empresa guarda-chuva é a que vale tantos bilhões A empresa guarda-chuva é a mais importante Que tem o WhatsApp, o Instagram, o Facebook E várias outras empresas embaixo Mudou o nome pra meta Porque eles sabem que o metaverso é algo que não dá pra segurar É algo que vai acontecer Que já está acontecendo Apesar da gente não perceber E é tão importante Mas tão importante no futuro da humanidade Que essa marca, uma das maiores marcas do mundo Do Facebook Decidiu mudar o nome pra meta Que basicamente é o diminutivo de metaverso A primeira geração de criadores de jogos Esse foi os primeiros passos do meta Apesar da gente não enxergar Na minha opinião A primeira situação Que alguém criou um jogo Que você olhava pra tela Mesmo que fosse um pontinho E falava Aquele pontinho sou eu E você transferia a sua importância Um pequeno objetivo que você tinha que realizar ali dentro Como algo pessoal Falar Eu sou aquele pontinho Eu sou o Mario que vai subir as escadinhas Até chegar no Donkey Kong lá em cima E salvar a princesa Nesse ponto Que você transferia Você mesmo pra dentro do Pac-Man Pra dentro de um carrinho Pra dentro de um jogador de futebol Que era só um pontinho Isso já era o meta Isso já era você Se transferindo pra dentro Do mundo digital Meta não é muito diferente disso Ter um avatar digital Que vai te representar Nesse mundo digital A diferença é que ele vai estar Ultra contextualizado Com o mercado Então você vai poder fazer dinheiro Dentro do meta Vai poder viver lá Vai conhecer pessoas Vai ser muito interativo Mas ele Esse cara Ele fez parte disso E mano Tomara que Ele esteja sorrindo Com esse sorriso de orgulho Ainda até hoje Onde quer que ele esteja E ele com certeza Mano Trouxe muita felicidade Quando eu era criança Eu joguei muito Super Mario World Muito 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 Vamos celebrar Próxima vez que você jogar Um Super Nintendo Ou um Nintendinho Lembra dele Vamos lá Próxima notícia Aviso de atraso Da Ayn Do Odin Infelizmente Eu já fiz um Retro News Uma semana atrás Em que o Odin Foi atrasado Eu sei que talvez Seja motivo de frustração Pra quem tem ansiedade E tava esperando receber logo Mas eu queria só Falar pra mim Espera É normal Em questão de financiamento coletivo É o primeiro console Da marca As vezes a gente planeja Uma coisa na nossa mente E surgem empecilhos No meio do caminho E é melhor Esperar Do que lançar Correndo Nesses casos Assim Eu ficaria com medo Se não fosse uma marca Que atualizasse tanto Vocês Todo mundo que comprou Fala que recebe e-mail Toda hora Que é bem notificado Então eu não ficaria Tão preocupado assim Sempre tem um pontinho De perigo em financiamento coletivo Que sei lá Fizeram as contas erradas No final O dinheiro não deu Precisou de alguma coisa extra Não acho que é o caso Relaxa Início do mês que vem Deve chegar Eu tô muito afim de comprar Tô de olho aí Entre o Pro e o Lite Muita gente fala O Lite tá melhor que o Pro O Pro tá melhor que o Lite O Lite O Pro tem um overclocking Absurdo Mas ninguém sabe exatamente Como tá ainda Eu tô aguardando A galera receber Pra ver comparação dos dois E aí Início do ano que vem Eu pego Deixa o canal do Oasis Fazer esse unboxing aí Antes de mim E aí dependendo do que eu achar Da opinião dele ali Eu vou ver se eu pego ou não Temos só mais uma notícia Temos só mais uma notícia agora Agora é a última Prometo Play Play Estamos nos últimos dias Pra você participar Do concurso Retro Memer Aqui do canal Então se você quer ganhar Um console da Polkiri Ou um Q90 Ou um V90 Entra lá em Reddit.com Barra R Barra VictorieMini E posta um meme O ideal é que tenha a ver Aqui com alguma coisa Uma piada interna do canal Ou qualquer coisa A ver com o canal Mas você pode Mano Sobre consoles portáteis Games retro Tem que ser sobre O nosso universo aqui Você pode ganhar Um console da Polkiri De repente pra você Ou pra presentear alguém Agora nesse fim de ano Boa sorte Mas não depende de sorte Depende só da sua criatividade Mais um Retro News Vai chegando ao fim Essa semana aqui A gente falou sobre O atraso do Odin Mais um atraso Como eu expliquei pra vocês Eu acho que é normal Eu não ficaria preocupado ainda Eu não comprei ainda Mas sou louco pra comprar Também falamos aqui Sobre o criador do Nintendinho E do Super Nintendo Que nos deixou Foi dessa pra melhor Mas eu queria fazer aqui Uma pequena homenagem A ele Eu acho que é muito importante Tudo que ele fez Não só pra gente Mas pra toda a humanidade Polkiri Perguntou aqui pra gente Se a gente quer um console Nesse formato Tô curioso pra ver um console Com o hardware do X18S Aqui dentro E por último Talvez uma das notícias Mais pesadas Hacker a condenado A pagar 10 milhões A Nintendo Essa daí vai me obrigar A ler um pouco mais Sobre Sobre as coisas Que eu tô fazendo Só pra me garantir Que eu tô no lado Jedi da força Vamos ver Vamos ver Mas agora eu passo Só pergunta pra vocês Galera O que vocês acharam Dessas matérias Sobre o atraso do Odin Sobre o criador Do Super Nintendo Sobre o possível Novo console Da Polkiri De repente vai lá Dá sua opinião Lá no canal deles Eu também fiz um post Aqui na minha aba Comunidade E óbvio também Sobre o hacker da Nintendo Onde é uma zona Muito cinzenta A partir de onde É crime A partir de onde Não é A partir de onde É ético A partir de onde Não é O que você acha Preciso agradecer A os membros Que me ajudam financeiramente A fazer vídeo aqui todo dia Se você quiser virar um membro Tem um botão Que seja membro aqui embaixo Mas se não puder virar um membro Agora tem várias maneiras De ajudar Você já tá ajudando Assistindo esse vídeo Até o final Mas você pode curtir o vídeo Comentar aqui embaixo Compartilhar em grupos RetroGamer Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Yemini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto No instante O que você acha 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 que